Além de livreiro, Johnny também é escritor. Tem três livros publicados. Todos estão à venda na banca da editora Cassol. Ele mostrou algumas das obras e falou da inspiração para começar a escrever. E esses aqui são os meus dois filhos, o Tobias, que é o Missão Bagunça e o Missão Espaço Sideral, porque ele é muito esperto, muito inteligente, mas ele é muito bagunceiro. Ele nunca consegue achar nada no meio da bagunça. E aí eu resolvi contar a história desse bagunceiro, que é muito esperto, mas que precisa se organizar um pouquinho mais na vida. A 70ª Feira do Livro de Porto Alegre começou na última sexta-feira. São esperados cerca de um milhão e meio de visitantes e a expectativa dos livreiros é com o aumento do público infantil. Acho que cada ano que passa vem mais crianças interessadas buscando os livros, querendo saber, direcionados, buscando aquilo que elas estão procurando real mesmo. A criançada tem um espaço só para elas, com atrações como o Teatro da Bruna. É a segunda vez que a contadora de histórias participa da feira. Nas outras feiras, a contação de histórias acontece no palco aberto. E essa é uma das únicas feiras que a gente tem um estande, então, que é somente pensado para a literatura infantil e para as crianças. Ai, eu gostei. Eu gostei. Eu amei. E o que foi a palestra que vocês viram agora? O que foi a palestra que vocês viram agora? Aqui na Feira do Livro são 10 estantes na área infantil juvenil. Mas, além de comprar um livro para a gurizada, os pais podem participar de um projeto muito bacana, que busca levar livros para crianças carentes. O Banco de Livros nasceu na Feira do Livro de Porto Alegre, em 2009. Então, desde lá, a gente vem todos os anos para a feira arrecadar livros que a população nos doa, que as editoras nos trazem, para que a gente desenvolva projetos sociais a partir das doações recebidas. Os alunos e alunas do Colégio Santa Hilaire de Porto Alegre aproveitaram a visita para conhecer a feira. Para a professora Daniele, é muito mais do que uma visita. A feira é uma oportunidade de incentivar a leitura. Tem um campinho muito bom. São crianças, assim, que estão comigo já. Alguns desde o ano passado, outros chegaram esse ano. Mas a gente é um coletivo mesmo, né? A gente tem aluno meu mais novo até o segundo ano, o Davi, até o nono ano. E um ajuda, cuida do outro, um se ajuda. É um grupinho que tem uma energia muito boa. E um grupo que tem 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 um grupo que tem